Declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Solicito aos deputados que registram a presença no... O que é isso, gente? É um lenço que caiu. Segue, segue o jogo. Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Então, suspende os trabalhos. Segue o jogo, segue o jogo. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. Foto difícil, hein, gente? Todo mundo fica quieto, né? Cadê o roteiro aqui? A Número Legimental declara aberta. Olha, é 47ª ou 45ª? Você está continuando. Sétima e quinta, eu presto atenção. Qual que é? É quinta. Estão reabertos os trabalhos da 45ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico terminal. A presidência nos termos do palavra 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a 1ª fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma projeto de lei, no 1º turno de autoria do deputado João Leite, que obriga os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. O presidente se avocou à relatoria para si e suspende os trabalhos por dois minutos. Os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia quanto do atendimento em suas unidades de pronto atendimento os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. E foram distribuídas comissões de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Defesa dos Direitos da Mulher para receber parecer. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer seu momento nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. Considerando, deputado João Leite, que na esfera estadual têm-se as mencionadas leis 15.218.2004, de autoria deste deputado, que trata a notificação de violência contra a mulher. Considerando que a Lei nº 17.249, de 2007, que trata da comunicação sobre o idoso, restou aqui a lacuna referente à criança e ao adolescente. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 152, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Institui, substitutivo número 2, institui a notificação compulsória da violência contra a criança e o adolescente e da outras providências. Conforme já anunciado aqui, deputado João Leite, nós fizemos aqui todo um trabalho para que pudesse aperfeiçoar a matéria, mas fazendo aqui a questão da adequação, uma vez que já existe duas leis estaduais e também a lei do Estatuto do Idoso e também a lei que dispõe de uma portaria ministerial que trata das questões das mulheres também a nível federal. Portanto, conforme o parecer que já é feito essa explanação, a presidência coloca em discussão ou parecer. Encerça a discussão. Em votação, o parecer, senhor. Para encaminhar. Para encaminhar, o deputado João Leite. Rapidamente, senhor presidente, para agradecer a vossa excelência, sempre pelo respeito, o carinho com as proposições. Também debruçou sobre a matéria, recuperando algumas legislações importantes. E eu quero agradecer, e agradecer também a presença do deputado Bruno Engler, agradecer a professora Harmonia, pela atenção sempre com os nossos trabalhos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. A verdade, nós é que cumprimentamos a vossa excelência pela brilhante iniciativa. Encerra em votação o parecer, os senhores deputados com a prova permanecem como segundo. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispense apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Bruno Engler, 3694 e 3.751, deputado Alencar da Silveira Júnior. Ambos em turno único. Em votação os requerimentos, os senhores deputados com a prova permanecem como segundo. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Bruno Engler, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o deputado federal Coronel Tadeu, por destruir uma placa contendo uma charge extremamente ofensiva aos policiais militares, aos quais são notáveis heróis da segurança pública. Requer ainda que seja dada ciência a manifestação ao deputado federal Coronel Tadeu, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Em votação o requerimento, os senhores deputados com a prova permanecem como segundo. Aprovado. Passa a presença do trabalho do deputado João Leite, conselheiro de requerimento e minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, que os votos de congratulações com os policiais militares pela ação realizada no dia 1811, em Belo Horizonte, sejam entregues presencialmente aos congratulados na sede do Batalhão Rotam. Requerimento aprovado na última reunião desta comissão. Um forma de requerimento já aprovado. Requer ainda que sejam convidados o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante policialmente especializado para estarem presentes para entrega presencialmente da Comissão de Segurança Pública. Seria muito bom, deputado João Leite e deputado Bruno Henrique, que vossa excelência pudessem acompanhar a comissão, já que nós teremos um momento muito importante, inclusive andei conversando com o comandante-geral da Polícia Militar. Ele tentará acertar, deputado João Leite, uma agenda em que permita ele comparecer e que seja um lançamento do turno do Batalhão Rotam, para que os policiais possam ser enaltecidos dos seus trabalhos, reconhecidos e valorizados. Aliás, este é o requerimento. Em votação, requerimento. Se os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos. Ainda não, permaneço com... Liderando. Tem a palavra... Outro requerimento, deputado João Leite. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e a minha gerada, pedido de providência, para que sejam convocados os aprovados, com a máxima, os aprovados, os aprovados excedentes, os aprovados excedentes do curso de formação de sargentos da Polícia Militar, com a máxima urgência, considerando a necessidade de valorização dos sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais. Este é o requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Este relatório foi quem que... Foi eu mesmo. Esse aqui precisa... Ah, é, está certo. Sobre a mesa, relatório de visita. Com o comparecimento do deputado João Leite e sargento Rodrigues, comparecemos a requerimento de autoridade de deputado, visitamos no dia 20 de agosto o residencial das Américas, localizado em Belo Horizonte, para verificar as condições das unidades residenciais do programa Laras Gerais. O deputado sargento Rodrigues, presidente da Comissão, e o deputado João Leite realizaram a visita com a participação de Vinícius de Souza Quadros, síndico do residencial das Américas, e os moradores Dorcas Ferreira de Moraes e Ronildo Silva, subterendo a Polícia Militar. Deputado João Leite, o relatório já é reconhecido pelos pares dessa comissão, mas julgamos aqui muito importante destacar, deputado Bruno Engler, que fruto dessa visita é o entendimento que a comissão está mantendo com o governo de retirar a propriedade, ou melhor, transferir a propriedade desses imóveis residenciais do Laras Gerais de Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para a Coab, o que permitirá à Coab de repassar os imóveis para os servidores da segurança pública e lá estão morando como prioridade, inclusive permitir um financiamento, já que é o órgão do governo que lida com essa área. Então, as tratativas estão em andamento, existe uma emenda produzida pelo presidente da Coab, deputado João Leite, o doutor Bruno, Bruno de Almeida, em que foi encampada por nós, elaborada por eles lá dentro da Coab, e que será apresentada no projeto 1015, na Comissão de Administração Pública em segundo turno. Essa emenda permitirá ao governo fazer a transferência. Um dos principais problemas que nós tínhamos lá, deputado João Leite, é que a Secretaria de Estado de Segurança e Justiça e Segurança Pública não tinha condições sequer de pagar as taxas de condomínio, o que foi alvo de diversas denúncias pelo jornal O Tempo e que agora já conseguiu estar regularizado pelo atual governo, já regularizou as taxas, está tudo em dia. Então, deputado João Leite, é muito importante que a gente relate isso. Nós encontramos diversas unidades neste relatório, com graves problemas estruturais na parte elétrica, na pintura, com rachaduras, pelo abandono que se encontra os imóveis que pertencem ao poder executivo. Desta forma, o relato aqui do deputado João Leite, que foi escolhido como relator dessa visita, traz aqui para nós este quadro, que eu diria, deputado João Leite, é fundamental que nós tenhamos a tranquilidade de saber que cumprimos o nosso papel, fizemos a visita e, obviamente, o relatório está aqui apresentado. Indago o deputado Bruno Engels, se deseja fazer uso da palavra neste momento. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Na verdade, o que eu pretendo fazer é uma declaração de voto dos requerimentos que nós aprovamos, agradecer a esta comissão por aprovar o meu requerimento de voto de congratulações ao coronel Tadeu pela atitude dele ontem no Congresso Nacional. A gente acompanhou a polêmica e o que acontece é que a Câmara dos Deputados, de maneira muito irresponsável, numa exposição de trajetórias negras ou combate ao racismo, decidiu colocar nas paredes da Câmara dos Deputados uma charge do cartunista Latuf, que fala do genocídio da população negra, que nada mais é do que um rapaz negro morto, algemado no chão e, com o revólver ainda saindo fumaça, existe uma figura do vilão, desse matador, caracterizado com o uniforme típico da Polícia Militar de São Paulo, do batalhão de rondas ostensivas Tobia Juguiar, da Rota. Entrando naquela narrativa imbecil da esquerda de que há um genocídio da população negra promovido pela polícia, que a polícia sai às ruas para matar os negros, os pobres, os oprimidos, aquela história que a gente já está cansado de ouvir e que não passa de mentiras. A polícia vai às ruas proteger a população e vai às ruas, quando necessário, matar bandido, porque, se o cidadão pega um fuzil ou uma arma de fogo para atirar contra a polícia, pouco interessa ao policial militar, e você sabe melhor do que eu, se o cidadão é branco, negro, azul, amarelo, quem dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer. Então, ridículo da Câmara dos Deputados expor aquela charge. E fiz questão de fazer esse requerimento aqui na comissão para que a Comissão de Segurança Pública dessa casa, como sempre tem feito, se posicione ao lado dos policiais militares e mostre para os nossos pares, deputados federais, que nós apoiamos a atitude do Coronel Tadeu. Eu tenho certeza que, nessa casa, charge de tal natureza jamais seria exposta. A presidência corrobora com as falas do iluso deputado Bruno Engler. E, aqui, deputado Bruno Engler, durante uma audiência pública, eu tive que fazer a defesa da Instituição Polícia Militar, onde o, então, deputado estadual Rogério Corrêa, durante uma audiência pública, pronunciou, e a época, e o pior, a época, primeiro secretário da mesa dessa casa, e eu tive que, na audiência pública, rechaçar de forma veemente o intitulado deputado estadual Rogério Corrêa, que tinha, inclusive, lotado no seu gabinete, lotado no seu gabinete, eu fiz essa denúncia, aprovando o requerimento da Comissão de Segurança Pública, um membro do MST, que não prestava serviço aí nesta casa, que estava lá em campo do meio, quando, da denúncia feita, durante a audiência pública, conjunta entre a Comissão de Segurança Pública e a Agropecuária, trazida aqui, as pessoas, pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Fizemos a denúncia desse deputado, que, durante uma audiência pública, durante a morte de uma pessoa, lá na cidade de Ouro Preto, ele disse claramente aqui, e repetia várias vezes, que a Polícia Militar é exterminadora de negros da periferia, como se a Polícia Militar não estivesse nem negros, como se a Polícia Militar, como se o Brasil, que todos nós que conhecemos um pouquinho da história, da expoliação, que não foi nem colonização brasileira, é que nós não tenhamos aqui sangue de índio, de branco e de negro. Todos nós fazemos parte dessa mixigenação das raças. Talvez o nosso ilustre professor de História, que está aqui ao nosso lado, o deputado João Leite, poderia até explicar um pouco melhor essa mixigenação, deputado João Leite. Então, eles têm uma posição muito clara nesse sentido. Isso é apregoado pela esquerdopata brasileira, como você pega aí o PSOL, que tem um hino que pede o fim da Polícia Militar. Parece que o cidadão é, no mínimo, imbecil. É, no mínimo, imbecil. Porque o imbecil, ele não sabe o que é o estado de anomia. Um determinado debate que nós travávamos na comissão, eu perguntei a uma mulher que estava acompanhando e participando, e muito insistente, eu perguntei para ela, então, qual o tipo de estado que ela queria viver. Se ela queria o fim da Polícia Militar, dos órgãos que compõem a segurança, como que ela ia ter um estado de civilização? O estado de anomia é o estado sem lei. Eu perguntei para ela, ela falou assim, não que ia, que num governo socialista, comunista, montaria as brigadas populares. Eu falei, olha, não dá para você entender uma coisa dessas, deputado João Leite. Tinha que ser de esquerda opata mesmo. Então, a gente tem polícia judiciária, a gente tem polícia ostensiva, a gente tem polícia penal, a gente tem Ministério Público, Judiciário, a gente tem tudo estruturado enquanto poder, é porque nós queremos viver de uma forma civilizada, no estado onde a lei se impera. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem, quando a gente fala Estado Democrático Direito, é o estado onde a lei impera. E a lei impera, então, não é estado de anomia. Então, é essa visão esquizofrênica do Estado, é uma visão deturpada, não por um acaso também, mas sim muito bem pensada por eles. Porque a esquerda opata brasileira, de bobo, elas não têm nada. E têm uma competência na comunicação, assim como ninguém. Eles conseguem distorcer fatos, assim, numa facilidade enorme. Tem muitas pessoas que pensam muito para eles. O único problema é que elas pensam para o mal. Elas não pensam para o bem. Então, por eles, não existia uma escrivã na polícia civil. Um policial militar na rua. Não, vocês não podem. Polícia. Porque a polícia prende. Por eles, eles davam anistia a todos os presos, inclusive os estupradores de mulheres, aos latrocidas. Por eles, eles pregam anistia ampla, geral e restrita a presos que cometeram barbares contra as suas vítimas. Então, nós pertencemos a outro pensamento. Nós pensamos uma política completamente diferente, pensamos uma política séria, uma política transparente, uma política que realmente põe em prática as melhores políticas públicas. É assim que nós pensamos. Infelizmente, não é o caso deles. E cartazes como esses vêm de pensamento como esses. A ponta do deputado Rogério Corrêa, à época, o primeiro secretário de essa casa, dizer que a polícia militar era exterminadora de negros da periferia. Como se a polícia militar. E no dia que ele disse isso, o coronel comandante do policiamento, a capital, o coronel Insto, um negro, que comanda toda a capital, um negro. Ou seja, então o coronel vai exterminar, então os familiares dele também, que são negros, o nosso ajudante de ordens que estava aqui na casa, o coronel que estava aqui na casa, trabalhando aqui como ajudante de ordem da presidência, o coronel Gedi, negro. O irmão dele, capitão da Rotam, Jadir, que foi meu contemporâneo, negro. O pai, coronel aposentado, coronel Jadir, negro. Então, como é que a gente ia ficar, deputado João Leite? Então, o irmão ia... Eles iam exterminar os parentes deles? O tamanho da imbecilidade da fala do deputado. Ele só não quis explicar por que que um membro do MST não prestava serviço aqui, estava lotado no gabinete dele e morando lá em Campo do Meio. Isso ele não conseguiu explicar para todo mundo. Considerando que o relatório aqui do deputado João Leite, já assinado e apresentado, a presidência aprova o relatório conforme determina o artigo 297B do regimento interno. E solicita que este relatório seja encaminhado, e eu solicito a atenção da assessoria, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao chefe da Polícia Civil, ao comandante-geral do Bombeiro, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, e também ao secretário de Planejamento e Gestão, o doutor Otto Levy, que seja encaminhado a essas autoridades. A presidência saúda as nossas excedentes, não é isso? Do concurso de Escrivã da Polícia Civil. Escrivã, Polícia Civil Minas Gerais, 153 candidatos aptas à nomeação imediata. Já aprovamos requerimento nesse sentido, estamos cobrando, sabemos da necessidade. Como presidente dessa comissão, nós aqui, deputados dessa comissão, ficamos nove horas, de nove da manhã, até as 18h30 horas, fazendo a Assembleia Fiscaliza, e aqui passaram todos os chefes de polícia, e nós sabemos que hoje a Polícia Civil tem algo, quase em torno de 40% de déficit do seu efetivo. E o Escrivão, deputado João Leite, é quase assim, é algo extraordinariamente necessário na Polícia Civil. É um agente público da Polícia Civil, muito necessário, inclusive, que fazem, em grande maioria, o papel do próprio delegado nos inquéritos policiais. Saibam vocês que tem total apoio dessa comissão, e nós vamos envidar mais esforços ainda. Sexta-feira, agora, nós vamos definir os rumos da recomposição salarial, com o secretário Otto Levy e Bilac Pinto. A partir daí, uma vez definido, nós teremos muito mais força, mais empenho, mais tempo para dedicar ao chamamento de vocês. É isso que eu tenho dito, inclusive, aos aprovados do curso de formação de soldado. Aguarde a gente resolver essa questão, porque ela é macro e é já para o que os já estão. Uma vez resolvida, nós centraremos esforços, inclusive, provocando, inclusive, de audiência pública. A presidência designa, como relator do projeto 3586 de 2016, da deputada Ione Pinheiro, o deputado João Leite, como relator. Do deputado Luiz Gilberto, o PL 12.231 de 2019, designa o deputado João Leite como relator. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias e ordinárias com os editais publicados, determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado.